Emergências, né? Quatro questões desse ano de 2020, pra gente ver a importância que esse tema tem na prova do SUS São Paulo. Vamos ver como que isso foi abordado. Uma criança de 7 anos, 20 quilos, arresponsiva e sem pulso, apresenta o seguinte ritmo no traçado do eletro mostrado abaixo. Dentre as hipóteses abaixo, a principal hipótese diagnóstica e sua causa é o que? Então aqui, gente, antes da gente passar pra essa resposta, a gente nem precisava saber avaliar o eletrocardiograma. A gente só tinha que saber avaliar a criança. E aqui na questão, no iniciado, mostrou pra gente que a criança estava arresponsiva e sem pulso. Mas no eletro dela, a gente tinha uma atividade elétrica, né? Então qual é o diagnóstico dessa criança aqui? É uma atividade elétrica sem pulso e hipóxia, tá? Vamos ver um pouquinho aqui das outras, que é a taquicardia ventricular, a taquicardia sinusal e uma taquicardia supraventricular. Então, primeiramente, a gente tem aqui uma... Nesse primeiro eletro aqui, a gente tem uma assistolia, né? Aqui, a gente tem uma taquicardia sinusal, ou caso a questão te dê em uma criança arresponsiva, sem pulso, você vai marcar. Mesmo que ele te mostre um eletro desse aqui, ó, você vai marcar a atividade elétrica sem pulso. O eletro aqui tá normal, né? Na parte de cima aqui, a gente tem uma taquicardia supraventricular, né? E aqui, uma taquicardia ventricular, a gente nem tem um da P aqui, ó, tá bom? Vamos ver a outra questão. Lactente de 3 meses, é levado à emergência com quadro de choro excessivo, recusa alimentar e respiração ofegante com batedeira a 3 horas. É levado para a sala de emergência e monitorado, sendo obtido o eletrocardiograma abaixo. Ao exame físico, o paciente encontra-se irritado, agitado, com tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pulsos pericéricos finos e uma PA de 57 por 32. Dentre os tratamentos abaixo, a melhor conduta inicial é... Letra A, manobras vagais, como compressão do globo ocular ou estimulação do seio carotídeo, administração de adenosina intravenosa na dose inicial de 0,1mg por quilo, cardioversão elétrica sincronizada com carga inicial de 2 a 4 joules, desfibrilação imediata com carga inicial de 2 a 4 joules, ou soro fisiológico 20ml por quilo em seringa. Então, ele mostrou um eletrocardiograma para a gente com uma taquicardia ventricular. Então, uma taquicardia ventricular, o que a gente faz? Primeiramente, a administração de adenosina intravenosa na dose inicial de 0,1mg por quilo. Quais são os tratamentos das taquiarritmias em geral? Manobras vagais ou cardioversão, ou tratamento medicamentoso, que é adenosina, mildarona, procaína amida, lidocaína ou sulfato de magnésio, além de outras intervenções que a gente pode estar fazendo aí. Mas na nossa questão, ele pediu a conduta inicial, né? Então, a conduta inicial já é a administração de adenosina intravenosa, porque o nosso paciente, ele está instável, ele apresenta sinais de instabilidade. Se fosse um paciente que estava estável, a gente poderia tentar as manobras vagais com ele, tá bom?